Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC, com o curso do maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá, das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto de acentuação gráfica. Detalhe, acentuação gráfica é um assunto tranquilo para alguns candidatos, porém, é um calcanhar de Aquiles para outros, tendo em vista a quantidade de assuntos que o candidato tem que gravar ali, decorar. Mas vocês vão ver, vocês que têm dificuldade, que não é um bicho de sete cabeças, que é bem tranquilo, na verdade. Agora, é claro, a gente vai fazer um panorama geral, traçar as principais regras e depois vai trabalhar em cima de alguns casinhos bem peculiares. Mas vamos começar nossa brincadeira aqui. Eu coloco pra vocês todo um material de apoio que você vai seguir. Só que esse material de apoio que você segue aqui, ele é estritamente um material, assim como você segue na gramática, como você segue em qualquer apostila de língua portuguesa. O diferencial é o agora, é o quadrinho, é o pra valer. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Quando eu falo em acentuação gráfica, eu falo, na verdade, em sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio mais fortemente. Mais fortemente. E na língua portuguesa nós só temos três posições para a sílaba tônica. A última sílaba, que eu vou chamar de oxítona. A penúltima sílaba, que eu vou chamar de paroxítona. E a antepenúltima sílaba, que eu vou chamar de proparoxítona. Não importa o tamanho da palavra, pode ser uma palavra enorme. Só existem três posições para a sílaba tônica. Sidney, como é que eu vou saber quem é a sílaba tônica, por exemplo, de uma palavra que não tem acento? Ué, você dá um gritão. Por exemplo, Fernando! Ficou onde a sílaba tônica? No Nã. Então você mata que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Portanto, é uma paroxítona terminada em O. Tanto é que Fernando não tem acento. E a gente agora vai começar a entender isso daqui direitinho. Então vamos lá. Nós temos três posições para a sílaba tônica. Aí aqui eu vou colocar a proparoxítona. Vou colocar aqui a paroxítona. E vou colocar aqui a oxítona. Beleza. Nesse momento, nós vamos perceber que a primeira ali, a tal proparoxítona, é muito fácil. O bicho pega aqui na oxítona e principalmente na paroxítona. Mas a gente vai resolver porque a gente vai fazer um quadrinho básico entre a oxítona e paroxítona, até porque a acentuação se dá por oposição. Então elas são confluentes. E o que isso significa? Que o que acontece na oxítona não vai acontecer na paroxítona e vice-versa. Então a gente consegue montar um quadro básico. Agora vamos lá. Primeira regra básica já é em relação a estas três estruturas. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em relação a proparoxítona, todo mundo sabe. Até a minha avó sabe. A regra é todas são acentuadas. Sem adendo, sem observação, sem ressalva. Ah, a proparoxítona terminada em S vai ser acentuada. Não, não é assim. Todas as proparoxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica da palavra estiver na antepenúltima sílaba, ela sempre será uma palavra acentuada. E é fácil ter exemplo. É só você olhar a paroxítona, a oxítona e a própria paroxítona. Inclusive a palavra sílaba. Todas essas palavras, elas são acentuadas exatamente por serem proparoxítonas. Agora vamos lá. O bicho começa a pegar. Nós vamos montar um quadro básico. E por que nós vamos montar um quadro básico? Você vai entender para facilitar a tua vida. Vamos lá. Quando eu falo em sílaba, obrigatoriamente eu tenho que entender o que é uma vogal. Pois para constituir uma sílaba, obrigatoriamente tem que ter vogal. E aí você sabe. A, E, I, O, U. O que define a vogal é a pronúncia sem interrupção. Então aquela letra que é uma vogal não terá uma interrupção articulatória. Por exemplo. A, E, I, O, U. Então não tem interrupção. E o que define a consoante? Exatamente a interrupção. P, D, F, G. Então tem uma interrupção articulatória. Aí matamos. A, E, I, O, U. A depender do professor que você teve na escola, muito provavelmente ele dividiu essas vogais em verdadeiras vogais e falsas vogais. Se foi um professor mais novo, ele chamou de vogais e semivogais. Agora, independentemente de ter sido um professor mais antigo ou um professor mais novo, de ter chamado de verdadeira vogal ou apenas de vogal, quem são as vogais sempre? excluindo a semivogal ou falsa vogal. É o A, o E e o O. Então aqui, vou colocar o A, o E e o O. Antigamente eu brincava que a acentuação é a matéria do micareteiro. Lá no Rio tinha muita micareta antigamente. Hoje em dia nem tem mais. Aí era assim, ó. A, E, A, E, E, O, O, O. É, eu sei, eu forcei a barra. Mas vamos lá, ó. Então aqui a acentuação é a matéria do micareteiro. A, E, O, em. Na verdade, esse negócio de falar... Porque depende, né? É questão de variação linguística. Falar A, E, O ou A, E, O, isso independe. Inclusive, um gramático só, o Segala, ele falou sobre isso. Ele falou que se fosse para ter uma pronúncia correta, deveria ser exatamente com essa tônica aberta, ó. A, E, O, O. A, E, I, O. Que caraca! A, E, I, O, U. Deveria ser assim, ó. Com essa pronúncia aberta. Afinal de contas, quando a gente pensa nas pronúncias, tem a pronúncia aberta e tem a pronúncia fechada. Pelos sinais de acentuação, pelos acentos, a gente tem um acento agudo, que é aquele assim, ó, que aponta, que marca a pronúncia aberta, e o acento circunflexo, que é o famoso chapéuzinho, que marca a pronúncia fechada. Então, teoricamente, se houvesse aqui, de fato, uma pronúncia rígida, deveria ser A, E, O. Agora, continuando. A, E, O, N e seus plurais, como as, es, os, ens. Agora, como é que isso vai funcionar na prática? A oxítona, terminada em A, E, O, N ou as, es, os, ens, ela simplesmente, ó, tem acento. Exemplos aqui, ó, sofá, repare que a sílaba tônica é a última e é terminada de fato em A, café, repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em E, se pó, repare que a sílaba tônica é a última e ela é terminada em O, também, repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em EN, parabéns, repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em ENS, então com isso eu tenho acento por conta da regra da oxítona. Mas olha só como a oxítona, de fato, não tem tanto acento assim, porque a oxítona vai ter acento nestas terminações, porém não terá acento em outras terminações, então se for uma oxítona terminada em I, já não tem acento, se for uma oxítona terminada em U, já não tem acento, se for uma oxítona terminada em consoante, já não tem acento, então pronto, são poucas as oxítonas com acento, agora, se o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa, na hora em que for uma paroxítona terminada em A, E, O, EN, ou AS, ES, OS, ENS, ela simplesmente, ó, não tem acento, simplesmente não tem acento. Agora, neste momento aqui, olha quantas palavras a gente pode ter, ó, primeiro, mosca. Mosca é uma paroxítona terminada em A, não tem acento. Pega moleque, moleque é uma paroxítona terminada em E, não tem acento. Pega lobo, lobo é uma paroxítona terminada em O, não tem acento. Pega a palavra item, é uma paroxítona terminada em EN, então beleza, a paroxítona, quando terminada em A, AS, E, ES, O, OS, EN, ENS, ela não tem acento. Mas agora é que vem o pulo do gato, ela terá acento em qualquer outro tipo de terminação. É por isso que a paroxítona é a estrutura que mais cai nas questões de acentuação, pois tem muita paroxítona com acento. Então vamos lá, pega aqui, por exemplo, a palavra útil. A palavra útil, ela é paroxítona, só que agora ela é uma paroxítona terminada em L. Tem o L aqui dentro do nosso quadrinho, olha a importância do quadrinho. Não, não tem, então, portanto, aqui ela é acentuada. Pega a palavra líder, a palavra líder, ela é também uma paroxítona, só que agora ela é terminada em R. Tem o R aqui dentro do nosso quadrinho? Não, então, ela é acentuada. Pega a palavra córtex, a palavra córtex é uma paroxítona, só que agora é uma paroxítona terminada em X. Tem o X aqui dentro do nosso quadrinho? Não, portanto, ela é o quê? Acentuada. Pega a palavra imã. Ela é paroxítona, só que ela é terminada em quê? Imã. Tem o An aqui dentro do nosso quadrinho? Não, olha. Então, ela é acentuada. Pega a palavra órfão. Ela é paroxítona terminada em ã. Paroxítona terminada em ã. Ou em ã, ela é acentuada, tanto que teria também em órfão. E vai ter em órfão. Agora, tem aluno que pensa assim, mas, Cigine, peraí. O Tio não é um acento já? Então, o Tio, ele é marca de nasalização. Eu até poderia chamar de acento nasal, de sinal de nasalização ou sinal nasal. Eu jamais posso chamar o Tio de acento gráfico. Falei em acento gráfico, eu falei só em dois acentos. Acento agudo, como a gente já viu, para marcar a pronúncia aberta. E acento circunflexo para marcar a pronúncia fechada. Tio é marca de nasalização. Até porque, se fosse um acento gráfico, eu não falaria órfão. Eu falaria órfão. E não é o caso. Nós falamos órfão. Então, a sílaba tônica está na penúltima e é acentuada. Então, paroxítona terminada em ã ou ã é acentuada. Agora, o cara vem e coloca, por exemplo, a palavra relatório. Aí, ele bota aqui, a palavra relatório. Ela é paroxítona terminada em ã. Aí, o aluno pensa, opa, paroxítona terminada em ã não deve ter acento. Só que, na verdade, repare que esse O aqui não é igual ao O de lobo. Quando eu falo lobo, o O, de fato, está sozinho na sílaba. É a única vogal. Ali, não. Ali, eu tenho vogal e tenho semivogal. Ou seja, eu tenho, teoricamente, o encontro do que seriam duas vogais. Então, aqui, ó, é uma paroxítona terminada em ditongo. E na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo deve, portanto, ser acentuada. Até aí, tudo bem? Então, anota aqui. E agora nós vamos começar a falar sobre coisas importantíssimas em relação a esse primeiro panorama. A palavra que é mais pegadinha, de acordo com as estruturas, e aquela que agora virou a queridinha das bancas em língua portuguesa nas questões de acentuação. Então, anota aí direitinho. E agora a gente vai brincar. Esse quadrinho você tem que ter sempre em mente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui. Qual é a palavra mais interessante, de acordo com o padrão da língua, com aquilo que a gente sempre viu, ortodoxo? E que nesse aspecto aqui é uma pegadinha. É a palavra hífen. Vamos lá. Vamos colocar aqui a palavra hífen e vamos colocar aqui a palavra item. Até para servir de comparação. Observe que ambas são paroxítonas terminadas com o som de em. E ambas começam com o som de i. Então, prosódicamente, elas são muito parecidas. Graficamente, a gente vê que elas são bem diferentes. Então, na palavra item, eu tenho a paroxítona terminada em em. E o em está dentro do nosso quadrinho. Então, não é acentuada. Já a palavra hífen, tudo bem que ela termina com o som de em. Só que ela não termina com o som de em, de em. Ela, na verdade, termina com n. E o n não está dentro do nosso quadrinho. Então, hífen vai ter acento, assim como a palavra pólen. Paroxítona terminada em n. N. N de nair. Tá? Agora, o que não pode é o camarada achar que hífen é escrito com m. Aí ele vai errar de qualquer jeito. Mas vamos lá. A grande pegadinha não está na estrutura singular. Está na estrutura plural. Vamos colocar para você observar como um avaliador esperto. Se ele fosse pegar item e jogar para o plural na prova, ele jogaria assim, ó. Itens sem o acento. Porque no singular veio sem o acento. Mas se ele fosse pegar a palavra hífen para jogar no plural, ele pegaria este acento que está no singular e manteria no plural. E ele faria assim, ó. Hífens. Aí o aluno ia pensar, ora, faz todo o sentido do mundo. Se tem no singular, obviamente tem no plural. Porém, porém, cada palavra deve ser analisada de forma individualizada. Não é porque no singular tem acento que obrigatoriamente no plural também vai ter. Cada palavra é uma palavra única e indivisível a ser analisada de acordo com a acentuação. Então, vamos lá. A palavra itens, ela não tem acento por quê? Porque ela é paroxítona terminada em ENS. Por isso, ela não tem acento. Agora, e a palavra hífens? Ela é paroxítona terminada em ENS também. Então, ó, ela também não vai ter acento. E aí está o pulo do gato. A palavra hífen no singular, ela tem acento. Porém, no plural, hífens, ela não tem acento. Cuidado para não dar mole. Não é porque no singular tem acento que obrigatoriamente no plural também vai ter. Cada palavra tem que ser avaliada de forma individualizada. E para piorar aqui, a palavra hífen, ela tem mais uma forma de pluralização. Que seria a palavra hífenes. que agora sim teria acento. Mas por conta de quê? Por conta da proparoxítona. Pois agora, ó, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. E na língua portuguesa, toda proparoxítona é acentuada. Então, aqui foi a primeira coisinha que a gente foi analisar. Anota aí. E agora a gente vai ver uma que é bem sinistrinha, tá? Vocês viram que eu coloquei a palavra relatório ali no meio da nossa brincadeira. E que ela, notoriamente, é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Até aí tudo bem? Agora, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que nessa altura do campeonato, todo concurseiro já ouviu falar. Da tal proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Portanto, eis esta danada. Ela surge a partir exatamente da paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui a palavra relatório também pode ser considerada uma proparoxítona, eventual, acidental ou aparente. Sidney, por que você coloca todos estes nomes? Porque todos estes nomes já apareceram em provas. Eventual, acidental ou aparente. Agora, por que isso acontece? Porque os dicionários registraram. Então, antigamente, todo mundo falava a pronúncia paroxítona terminada em ditongo. Falava assim, ó, relatório, relató-rio. A penúltima sílaba era a sílaba mais forte e a última, de fato, perdia a força. Então, os dicionários registravam assim, ó, re-la-tó-rio. Sempre foi assim. Então, esse é o padrão da palavra quando ela é terminada em ditongo. É uma paroxítona terminada em ditongo, por isso acentuada. Só que algumas pessoas, na fala, e aí você vê que a gramática e os próprios dicionários vão se adequando ao nosso jeito de falar no dia a dia. Algumas pessoas dão uma extensão na fala e acabam falando relá-tó-ri-o. Então, separa o ó do i e fica assim, ó. Isso aqui já está dicionalizado e, por isso, está caindo nas provas de concursos públicos. O CESP, por exemplo, fez como pela primeira vez. O CESP colocou a palavra memórias e afirmou que a palavra memórias possuía duas regras distintas de acentuação. Muito candidato na hora que cor, né? Pirou? Como assim duas regras distintas de acentuação? Isso não é possível. É uma paroxítona terminada em ditongo? Mas adivinha? É possível sim, porque, na verdade, toda paroxítona terminada em ditongo também pode ser considerada uma paroxítona eventual, acidental ou aparente. Então, naquele momento, o gabarito foi certo. De fato, a palavra memórias possui duas regras distintas de acentuação. Ou é paroxítona terminada em ditongo, ou é uma proparoxítona. E pronto, acabou. Agora, algumas bancas pedem, dentre as opções, um exemplo de proparoxítona eventual, acidental ou aparente. O que você vai procurar? Obviamente, uma estrutura que seja paroxítona terminada em ditongo. Agora, olha só o que já caiu. Testando também a atenção do aluno. Olha como poderia aparecer na sua prova. O camarada coloca no enunciado a palavra cédula. Aí, a palavra cédula, notoriamente, é uma proparoxítona. A sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Aí, ele pede para que o candidato assinale, dentre as opções abaixo, aquela que tenha a mesma regra de acentuação do termo apresentado ali no enunciado. No caso, a palavra cédula. Aí, vem aqui e na letra A, coloca até. Na letra B, coloca vou. Na letra C, coloca móvel. Na letra D, coloca relatório. Aí, o que acontece com o candidato nesse momento? Ele pensa assim. Até não pode ser, porque é uma oxítona terminada em E. Tanto que é por isso que é acentuado. Vou é um monossílabo tônico terminado em O. Então, por isso, acentuado. Móvel é uma paroxítona terminada em L. Portanto, acentuada. E relatório é uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, então, caramba, não tem gabarito. Questão anulada. Mas, a questão aqui não será anulada. O gabarito será a letra D de dado. Neste momento, o que o Aleidor fez? Ele considerou a palavra relatório como uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Então, neste momento aqui, o que você, candidato, tem que fazer? Se você já viu que lá em cima existe uma proparoxítona verdadeira, indiscutível, você, obviamente, dentre as opções, vai procurar uma proparoxítona. Seidinei, não tem uma proparoxítona verdadeira ali. Que a sílaba tônica, de fato, esteja na antepenútima sílaba. Então, se isso aconteceu, tem a pegadinha da tal paroxítona terminada em ditongo, que pode ser considerada uma proparoxítona falsa, eventual, acidental ou aparente. Então, por isso, o gabarito aqui seria a letra D de dado. Agora, e se o cara inventasse uma letra E e colocasse aqui agora a palavra sílaba? Neste momento, o gabarito seria mudado completamente. O gabarito agora seria a letra E. Porque agora a sílaba, de fato, é uma proparoxítona verdadeira, indiscutível. Aí tem candidato que vai falar assim, mas peraí, Cisne, eu não poderia entrar com recurso nessa questão, já que a letra D pode ser considerada uma proparoxítona? Então, não vai adiantar entrar com recurso. Porque, neste momento, o que o avaliador mostrou? Ele mostrou que ele considerou agora a palavra relatório apenas um aparoxítona terminada em ditongo. Ué, mas ele pode fazer isso? Caramba, ele pode fazer o que ele quiser. Ele criou a questão, ele faz do jeito que quiser. Depois, ele arca com as consequências, se for o caso. E, normalmente, a avaliador de banca não dá o braço a torcer, né? Não quer anular a questão de jeito nenhum. Então, você tem que saber que existem estas possibilidades aqui. Se, dentre as opções, na hora que você estiver procurando uma proparoxítona, não existiu uma proparoxítona, o gabarito, com certeza, será uma paroxítona terminada em ditongo. Deu quase um trava-línguas. Agora, se tiver a proparoxítona verdadeira, aí não tem como. É indiscutível e ela será o gabarito, tá? Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente já passou pelo desafio. Agora, nós vamos para o segundo desafio. O segundo desafio é em relação ao hiato. E o que é o hiato, conceitualmente falando? É um isolamento. É uma lacuna. Você pode ver que até alguns artistas falam, por exemplo, Tiago York. Porque, ah, houve um hiato na minha carreira. O que ele está querendo dizer ali naquele momento? Porque ele ficou um tempo sem fazer nada. Então, se houve um hiato na carreira, é porque ficou um tempo sem produzir, sem dar show. Ficou um tempo descansando. O famoso, sei lá, ano sabático dos caras, né? Aí eu acho muito engraçado essa parada de ano sabático. Ano sabático é só para quem tem grana, irmão. Pobre não tem isso, não. Agora, vem aqui comigo. A própria palavra hiato constitui o hiato. Ó, i-a-to. É o isolamento de uma vogal. Isso é o hiato. Só que a regra de acentuação em cima do hiato não vale para qualquer vogal. Vai valer para quem? Para quem eu vou isolar da minha vida. E aí, pensa comigo. Se eu vou isolar alguém, eu vou isolar quem é verdadeiro comigo ou quem é falso? Quem é falso. E isso facilita para a gente entender que esta regra do hiato vai ser em cima do i e do u, consideradas semivogais ou então consideradas falsas vogais. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. O i e o u, quando eles aparecerem sozinhos numa sílaba, eles serão vogais do mesmo jeito que é o a, que é o e, que é o o. Agora, quando eles se tornam semivogais? Quando aparecem com outra vogal, como, por exemplo, foi o caso da palavra relatório. Ó, i-o. Então, o i semivogal e o o vogal. Agora, se tivesse aparecido só o i, piriri, aí seria o quê? Seria uma vogal. Beleza? Aí, continuando aqui, ó. A regra do hiato. I e o isolados ou, aliás, acompanhados, isolados, na posição de segunda vogal ou, acompanhados da letra S. Esta é a regra. Agora, se liga só. A partir daí, saíram palavras como saída saúde faísca e vamos entender o que acontece agora em cada uma, ó. Se para constituir uma sílaba tem que ter sempre uma vogal? Fica fácil a separação silábica, ó. Sa ir da. Veja que o i aqui... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Eu sou o professor Lack e, com muito prazer, eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concurso. Fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto para o concurso do BAMPARÁ 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta, absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor de investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$199,90, você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na Lá. Valeu, tchau, tchau. Tchau.